Apoio Apoio Pessoal, hoje aqui mostrando um pouquinho do que está acontecendo aqui na BB Chiquinho. Como é que foi o dia aí? Fala aí pra gente. Excelente! Investimento adequado, justo, compensador. O pessoal veio, está gostando, está adorando. A clientela vem massa mesmo. De manhã estava aquela chuvinha, a gente ficou meio temeroso, mas o pessoal é fiel. Abraça a Volta Redonda, quer o bem de Volta Redonda e o cliente está participativo, está feliz. Veio feliz. Agora com relação a essa questão do fechamento. Edivaldo, Edivaldo! Edivaldo, Edivaldo! Gente, já trazendo aí um pouquinho do que está acontecendo na avenida. Já aqui com o Edivaldo. Edivaldo, como é que foi o dia aí na correria aí? Esse fechamento da rua, a importância disso? Para que as pessoas possam estar aqui comprando com maior facilidade. É importante que a gente salvou um feriado do mês, né? Nós tivemos três feriados e resultou a um. Porque a melhora do comércio cobriu os dias fechados. Eu parabenizo. É isso aí, tem que continuar. Bacana, eu estou vendo aí a portinha pequenininha aqui, mas não para de jeito nenhum, não é isso? Não, o coração de mãe. Olha, o coração de mãe vai entrando gente, entra gente, entra gente. Quero falar sobre o negócio. Fala aí sobre a Poderosa. Olha, tudo de bom. Poderosa, já diz o nome, poderosa. Calcinha, sutiã, preço, qualidade e muitos produtos de marcas. Tem marcas boas aí. Está vendo gente, fazer propaganda é mole. A pessoa reclama, 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 mas propaganda está na boa. Eduardo, me fala um pouquinho do dia. Já teve uma movimentação no começo, um pouquinho da chuva. A preocupação de vai, as pessoas saírem, não vão saírem, mas movimento constante o tempo todo. É, quando a gente faz um evento desse tamanho, o frio na barriga sempre tem, né cara? Então o frio na barriga começou ontem e hoje na hora da chuva deu também. Mas o papai do céu botou a mão lá, segurou um pouquinho, a tarde está boa, a avenida está cheia. É verdade. Foi bacana, as pessoas estão... O que o Edivaldo falou é verdade. A gente conseguiu cobrir um feriado com um belo dia de venda, como se fosse de dezembro. Então isso agregou para os lojistas, melhorou. Eu garanto que daqui para frente a gente segue fazendo as coisas. Vamos em frente, vamos em frente. A gente tem que lutar contra as adversidades mesmo. O momento não é fácil. Cada um tem que ter um esforço, uma criatividade, uma maneira de tirar o seu negócio da crise que o país inteiro, o nosso estado, está enfiado. Vamos em frente, vamos enfrentar. A gente tem que... é bola para frente mesmo. Bacana. Como é que foi o dia e a sua opinião sobre esse fechamento da Avenida Amaral Peixoto ao trânsito para permitir as pessoas entrarem com mais facilidade? Eu acredito que foi muito bom. É um evento que agrega valor à cidade. As pessoas têm um dia de entretenimento, não é só de compra, mas é um dia de lazer, de diversão, diferente das outras oportunidades que tem em Volta Redonda para isso. E movimentou bem. Amaral Peixoto está refleto, está muito legal mesmo. Foi bem bom, bem bom mesmo o movimento. Aí, Muri, como é que foi o dia hoje, essa movimentação e a sua opinião sobre esse fechamento da Avenida para que as pessoas possam ter essa possibilidade de estar caminhando mais, caminhando na loja e um dia que a gente não tem de venda, né? É, com certeza. A população gosta, prestigia e para o comércio é muito bom, né? A gente tinha um domingo que ia ficar parado e como hoje tivemos esse evento aqui, fechamos a rua, a população prestigiou e o comércio está se revitalizando, saindo da crise. Isso é muito legal, muito importante. Todo o comércio ganha, os comerciários ganham e a população ganha. Bacana. Obrigado, Manil. Mais um evento bacana, Black Friday, estendido aqui na Amaral Peixoto, onde as pessoas podem caminhar tranquilamente na rua, na avenida, usufruir esse espaço de convivência pacífica, com segurança, numa avenida mais tradicional da cidade, em que é o nosso primeiro centro comercial. É uma avenida hoje fechada ao trânsito e permitindo esse fluxo de pessoas. Black Friday estendido, Amaral Peixoto, sucesso total. Valeu, pessoal. De quatro a vinte e seis de novembro, Black Friday, Avenida Amaral Peixoto, estendida até domingo. O primeiro centro comercial da cidade fecha o trânsito pra você aproveitar as ofertas. De dez da manhã às dezessete horas, venha com toda a família. Atrações recreativas, food trucks e muito mais. Patrocínio, Empório, Flor de Café, Lealtex e Loja da Elvira. Apoio, Prefeitura de Volta Redonda, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda, CDL Volta Redonda e Se Comércio Volta Redonda.